Eu vou falar um pouco de uma possível articulação entre um autor, um poeta, Herbert Wallen, e Godard. São duas artes extremamente próximas, embora possa à primeira vista isso não ser tão óbvio quanto depois de passarmos nisso se torna. Há uma certa relação entre os dois autores na forma como concebem a imagem e como concebem a montagem. É um filme que tem uma dimensão de trabalho sobre a imagem e na relação entre a banda som e a imagem, que é muito particular. É um filme muito experimental. Ele não conseguiu fazer de nós um humilhados. Quem é isso? Ou não conseguiu. Ou não conseguiu. Então, ele fez de nós um humilhados. Quem é isso? Deus.